Se é chiado da chinela Eu tava apaixonado, sem sair de casa Perdi alguns amigos, pois tinha namorada Queria mandar em mim, eu disse Pera aí, me conheceu na farra Se quiser vai ser assim Eu sou daquele jeito Esse é meu defeito Safado, cachorro largado Eu ando na farra, eu não tô nem aí Eu sou daquele jeito Esse é meu defeito Se apaixonou, quer falar de amor Não vive mais sem mim Mas você não vive sem mim Eu não vivo sem você Mas você não vive sem mim Eu não vivo sem você Isso é chiado da chinela Bota chiado pra tocar Essa é mais uma nossa Não agonia não, isso é a primeira bala Eu tava apaixonado, sem sair de casa Perdi alguns amigos, pois tinha namorada Queria mandar em mim, eu disse Pera aí, me conheceu na farra Se quiser vai ser assim Eu sou daquele jeito Eu sou daquele jeito Esse é meu defeito Safado, cachorro largado Eu ando na farra, eu não tô nem aí Eu sou daquele jeito Esse é meu defeito Se apaixonou, quer falar de amor Diz que não vive mais sem mim Mas você não vive sem mim Eu não vivo sem você Mas você não vive sem mim Eu não vivo sem você Eu sou daquele jeito Esse é meu defeito Safado, cachorro largado Eu ando na farra, eu não tô nem aí Eu sou daquele jeito Esse é meu defeito Se apaixonou, quer falar de amor Voz de amor Se é chiado Se é chiado Bota chiado pra tocar Sou eu, Mariquinho Tentando pra ti aí Eu raro